Painel que controla a arrecadação de tributos pagos pelos contribuintes supera a marca dos 600 bilhões de reais no ano. O impostômetro da Associação Comercial atingiu na tarde desta terça-feira a marca de 600 bilhões de reais em impostos federais, estaduais e municipais pagos pelos brasileiros desde o primeiro dia do ano. Em 2013, este patamar também foi atingido no dia 6 de maio, o que revela que a arrecadação de tributos parou de crescer. É a primeira vez que isso ocorre desde 2009. A razão é que em abril deste ano, importantes setores da economia apresentaram queda no recolhimento de tributos, como o financeiro e o automotivo, em virtude de queda das vendas de automóveis. O impostômetro foi inaugurado em 20 de abril de 2005 e está localizado na rua Boa Vista, do centro. Além do painel, é possível acompanhar a arrecadação pelo portal www.impostômetro.com.br.